Começa agora pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, mais uma edição do programa Magnavita. Meu convidado é um convidado que é conhecido no mercado político como gestor, como administrador, mas sobretudo tem uma relação social muito intensa aqui no Rio. Trata-se de Adolfo Konder. As pessoas conhecem mais como Adolfinho. Primeiro vamos falar do Konder, porque para quem lê livro de história da vida política brasileira, história brasileira, sabe que Konder e a sua família estão enraizadas na história brasileira. Vamos primeiro falar da homenagem que você recebeu ao receber o nome Adolfo Konder. Primeiro, Magnavita, obrigado pelo carinho da gente fazer essa conversa. Carinho especial e aí te vejo sempre, não posso esquecer da minha mãe, aquela que te adorava muito, enfim, já está no céu, mas era uma militante do turismo também. Então, não posso deixar de ir aqui e falar da minha mãe. Mas, enfim, a família Konder é uma família de Santa Catarina, com base política oriunda de Itajaí. Então, é uma família de políticos. Eu levo o nome Adolfo Konder, que era o nome do meu pai, que era o nome do meu tio. Tio avô, que foi político, foi ministro, foi governador. Tivemos Antônio Carlos Konder Reis, Jorge Borrausa. Então, é uma família de militância política intensa, em especial em Santa Catarina. E é da minha mãe também de militância política. Mas a sua mãe tem uma iso mais gaúcha, né? A minha mãe é gaúcha, de Canela, de cidade turística. A gente tem lá um hotel centenário, um grande hotel Canela. Um motivo de orgulho para a família, que a gente... Enfim, passei boa parte das minhas férias sempre lá. No verão, a gente sempre ia para Canela e passava sempre lá com meus primos. E meu bisavô foi o fundador da cidade de Canela. Canela era, na verdade, um distrito de Itacoara, Canela, Gramado, todas aquelas cidades. E ele levou a estrada de ferro para Canela. E aí Canela se emancipou, enfim. Ele doou o terreno da catedral, aquela famosa catedral. Como é que a família migra para o Rio? Porque você está falando daquiléia, que é o homem de carvalho. Então, que é o lado histórico, aliás, sobre o homem composto, e da família Conde, com, inclusive, o Conde Bonhausen, que foi... Sim, Antônio Carlos Conde Reis, que foi subrelator da Constituinte, governador de Santa Catarina. Seu avô também, seu tio-avô. Agora, como é que a família se encontra no Rio? Na verdade, meu pai estudava aqui. Meu pai foi um dos irmãos que nasceu já no Rio. Então, era muito comum, tanto Jorge quanto Antônio, todos esses estudaram no Rio. Na sua grande maioria, todos filhos da PUC. E meu pai veio encontrar, minha mãe veio passar um verão aqui, eles se encontram e começam a namorar e se casam em Canela. Então, essa foi a união, a união aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Da família e da sua geração, você herda o DNA político deles, né? Como é que essa é a responsabilidade de ser a geração, ser na sua geração, aquele que abraçou a política? A política sempre teve fruto, óbvio, da minha mãe, do meu pai, dessa origem familiar, sempre foi... Inclusive, a sua mãe da política empresarial, ela foi fundadora da BOC, presidente da associação, uma militância intensa. Militância de classe, importante. E em casa também a política sempre foi muito incentivada, né? Então, as discussões políticas... Só quantos irmãos você tem? Sou eu, mais três. Daniel, Luiz e Adriana. O Daniel também teve uma passagem pela política. O Daniel foi um dos primeiros... O Daniel Almeida Vale, que foi presidente da Lotege, um advogado, futuro ministro. Futuro ministro. E o Daniel teve uma militância também política na juventude. E aí, acho que eu herdei um pouco esse DNA. Quando eu entrei na universidade, comecei a militar politicamente, fui coordenador do Diretório Central dos Estudantes da PUC. E a partir dali, enfim, engrenei na vida pública, me formei em direito, mas engrenei na vida pública, na administração pública. Você tem hoje uma das missões mais espinhosas que um gestor público pode ter. Quando eu falo gestor público, sério, né? Porque para quem deseja fazer coisas mais informais, é um prato cheio. É o bicho de desejo. Mas para quem quer ser sério, você tem a presidência do Detran do Rio de Janeiro. Não só o Detran atual, mas herdando um Detran com todo um passivo de malfeitos que se consolidaram ao longo dos anos. Como é que é para um cara sério, um cara probo, um cara que tem esse DNA de família, assumir e sentar naquela cadeira? É uma cadeira elétrica? Não, é um grande desafio. Mas eu também nunca fugi de desafios, Magdalena. Eu trabalhava, me lembro, na época, na prefeitura do Rio, quando fui convidado para ser chefe de gabinete na cidade de São Gonçalo. Então, saí do Rio de Janeiro e acho que naquela idade, me lembro, na época, fui consultar o prefeito do Rio. Eu tinha 26, 27 anos e topei aquele desafio. E o São Gonçalo entra na sua vida nesse momento? Entra nesse momento. A prefeita me chama, eu ali falei, acho que é um grande desafio trabalhar numa cidade de um milhão de habitantes, com a menor receita per capita do Estado. Aliás, acho que ali vai ser um imenso aprendizado, que é poder administrar com pouco, muito pouco, numa cidade gigante, como São Gonçalo. E ali eu aprendi muito, porque ali a gente precisava ser muito criativo e precisava ter pulso firme. Uma cidade com imensos desafios sociais. Naquela época, imensos desafios na área de saúde, de saneamento. A gente conseguiu fazer algumas transformações, tanto que a prefeita na época ficou... Qual função? Eu vou primeiro como chefe de gabinete, secretário-chefe de gabinete, depois fui secretário de assistência social e secretário de desenvolvimento econômico. Então foi um imenso aprendizado você trabalhar numa cidade de um milhão de habitantes, a segunda maior cidade do Estado do Rio de Janeiro, com esses imensos desafios. Mas você quase vira prefeito lá, né? Quase, quase. Eu tive ali uma... E conta essa excursão legislativa no executivo, na chapa. Então ali foi acontecendo de forma um pouco natural. Eu era um secretário bastante atuante e na sucessão da prefeita, ela falou, olha, eu queria que você fosse o nosso candidato. Eu topei naquele momento o desafio, fui para o segundo turno e perdemos no segundo turno a eleição. Mas foi uma experiência maravilhosa, tive uma votação expressiva na cidade. Foi o seu primeiro encontro com as urnas? Sim, uma característica muito... Mas não foi o último, né? Não sei, a vida que nos aguarda... Mas todo mundo falava que você seria candidato esse ano, em 2022. Falava-se muito que você... e isso foi descartado, né? Descartado, descartado. Eu tenho um compromisso com o governador Paulo Castro. Os inimigos trabalharam muito dizendo, ah, vai ser candidato, tá lá... Não, o governador quando me chamou para a missão, né? Já assumiu o DETRAN. Naquele momento eu estava secretário municipal de cultura. O governador falou, eu preciso de alguém que seja gestor, mas que também tenha uma compreensão política. E eu, no primeiro momento, balancei, né? Quer dizer, disse, olha, vou topar. Saí de uma secretaria de cultura, onde você estava fazendo uma revolução, o prefeito era o Marcelo Crivella, você estava realmente... Era uma das áreas de grande visibilidade, porque você enfrentava série de obstáculos ideológicos, religiosos... Mas você fez um trabalho espetacular e o prefeito prestigiou muito você. Fizemos construções importantes no campo da cultura da cidade do Rio de Janeiro. Em especial, quer dizer, uma cidade como o Rio de Janeiro ainda não tinha aprovado um fundo municipal de cultura e a gente conseguiu encaminhar na Câmara e aprovamos quase por consenso. Quer dizer, na cidade do Rio de Janeiro, a grande maioria das capitais do país já tinha um fundo municipal de cultura, a gente conseguiu, na Lei Aldir Blanc, tivemos uma participação importante... Ficou todo aquele conflito que a cultura começou a ficar orfa nacionalmente, você pegou aí algumas figuras que passaram aí na área federal, execraves, né? Sim. Até adeptos de Hitler. Você aqui manteve, ao mesmo tempo, a sua base com... Sim, acho que a gente tinha um importante diálogo com a sociedade civil organizada, com o Conselho Municipal de Cultura, enfim, com as diversas vertentes da cultura e esse diálogo foi muito importante para que a gente pudesse construir políticas públicas, enfim. Muitas pessoas, eu vou aproveitar esse gancho, porque muitas pessoas, quando você era secretário de Cultura, ficavam surpresas em saber que Adolfo Conde era irmão do Daniel Homem de Carvalho ou da Adriana Homem de Carvalho, porque a Adriana também estava no governo e chegou a ser secretária, subsecretária e depois secretária de Turismo do Estado. E as pessoas, quando faziam o link e descobriam que o Adolfo Conde era o caçula, né? Sim, sou o caçula, temporão, não só caçula, mas temporão. Não ter Homem de Carvalho no nome lhe ajudou a ter uma identidade própria? Ser conhecido publicamente como Adolfo ou Adolfo Conde lhe ajudou a você criar uma identidade própria? E sair um pouco daquele... Ah, o irmão do Daniel, tudo isso? Na verdade, meu nome é igual ao do meu pai, né? Com o Adolfo Conde, é o nome de Carvalho. Mas as pessoas me identificavam com o Adolfo Conde, eu acho que está até pela história... Sim, sim, é um nome político. Um nome político, é um nome forte, né? Óbvio que me tornou com características próprias também, com uma imagem própria. E acho que, obviamente, só depois que as pessoas vão, ah, identificando, ah, o irmão do Daniel, o irmão da Adriana, enfim. Óbvio que eu trago o desafio de um filho temporão, né? Como qualquer filho temporão. Qual a diferença de idade entre eles? Eu tenho pro Daniel, são 12 anos. É. Adriana, 11, né? Apesar que o Daniel e a Adriana nasceram exatamente no mesmo dia, né? Exatamente um ano de diferença. Uma diferença de diferença. Depois o Luiz Eduardo, que é o mais próximo a mim, que são 10 anos de diferença. Agora, me fala um pouco desse desafio do Detran, porque você tem uma amizade muito grande, histórica, com o Cláudio, que é o governador, Cláudio Castro. E o Cláudio lhe faz o convite. Mas isso é convite que amigo faça para amigo? Eu acho que se ele não puder contar com amigo, né? Ele vai contar com quem? Então, acho que ele entendeu que eu podia contribuir naquele momento com a gestão, organizar a casa. Me deu duas, na verdade, três missões importantes. Falou, Adolfo, preciso que você organize a casa do ponto de vista administrativo. Preciso que a gente melhore a qualidade do atendimento ao cidadão. E preciso também que a gente torne o Detran mais digital. É, mas você pega o Detran no meio da pandemia. Ou seja, os postos, por uma questão de lockdown fechados, as pessoas, as carteiras represadas. Ou seja, havia um represamento de demanda enorme. Como é que foi você administrar um Detran no meio da pandemia? É imensamente desafiador, né? Acho que a gente tomou duas atitudes importantes. Primeiro, a retomada dos serviços. O Detran ficou seis meses. Parar três meses quase completamente. E outros três meses funcionando com muita dificuldade. Quando eu assumi, eu disse, olha, próximo sábado a gente já começa com mutirão aos sábados. Estamos chegando agora, esse próximo sábado, ao 51º mutirão. Você ampliou o timeline para poder atender mais gente? Segundo, começamos a trabalhar na regularização contratual que era necessária. Enfim, pelas diversas gestões, a gente precisava fazer esse trabalho. Então, nos debruçamos com uma equipe técnica e aí uma contribuição. Como você está falando, os fornecedores do Detran. Exatamente. Como os números do Detran são parrudos, que é um órgão estadual com a capilaridade, uma das maiores capilaridades que existe, você tinha que botar em ordem contratos que muitas vezes, até por conveniência, eram empurrados com a barriga. Sim, ou por troca de gestão, etc. Quantos presidentes do Detran nos últimos quatro anos? Se não me engano, foram quatro presidentes. Então, a gente organizou a casa, ampliamos os serviços e começamos a trabalhar para a gente fazer um Detran mais digital, mais, como a gente brinca, na palma da mão, para a pessoa poder fazer boa parte dos seus serviços através do celular, tendo mais facilidade de acesso ao cidadão. E aí começamos a trabalhar sempre com muito atendimento. Mas isso não elimina a figura do despachante, do intermediário? Não, o despachante é uma atividade profissional, reconhecida por lei. O que a gente tem que tomar cuidado é com os falsos profissionais, como existe em qualquer área. Toda hora a gente vê um falso médico, um falso advogado, um falso... E existem os falsos despachantes. Eu tomei uma atitude logo que foi ali na sede do Detran, que é onde tem o maior número de atendimentos de pessoas que se dirigem lá ou para tirar uma dúvida ou para fazer algum tipo de atendimento. E aí eu busquei ali fazer logo um falso... Como posso ajudar? A gente fez dois estandezinhos ali, a pessoa chega... Ali a gente, para você ter uma ideia magnífica, são atendidas diariamente ali, tirando dúvidas, em torno de 600 a 900 pessoas diariamente, indo lá tirar uma dúvida. Então o cidadão chegava no Detran e não tinha muito aonde se informar. E isso, obviamente, inibiu em bastante a coisa do aproveitador que pega a senhorazinha que está indo lá no Detran buscar uma informação e às vezes quer se aproveitar naquele momento onde a pessoa, de alguma forma, desinformada, não sabe resolver uma determinada burocracia e aí esse cidadão acaba se aproveitando. A sigla Detran, em determinado momento, virou referência de mal feito. Até eu falei desse passivo que se acumulou, escândalo, passou Everaldo metendo a mão no Detran, outras interferências na gestão do órgão, com os fornecedores do órgão, intermediando o contrato. E você dá esse choque de ordem. Quanto você já economizou com a revisão dos contratos que você promoveu nesse período de gestão seu? A revisão a gente já está chegando na casa dos 70 milhões. 70 milhões de economia. De economia com novos contratos, novas licitações. E essa é uma economia importante para o Estado. Então tem esse papel importante na contribuição, obviamente, com os serviços da Lei Seca, com os serviços do funcionamento da Polícia Militar, da Polícia Civil. Tanto o Detran como o Débora são geradores de receita para o Estado. Fundamentais. Fundamentais para o papel do funcionamento especial. Polícia Militar, Polícia Civil e Lei Seca têm uma contribuição importante do Detran. Então, quando a gente economiza, tanto que agora a gente está podendo ajudar a ampliação dos serviços da Lei Seca. Agora, você, ao contrário de alguns outros gestores, aquela turma de alienígenas que chegavam, tudo isso, e que não olhavam para o servidor, você tem feito um trabalho de upgrade, de valorização do servidor da casa. Isso tem dado um bom resultado, levantar a autoestima do funcionário. Sim, isso é fundamental. Desde que eu cheguei, a gente tem estabelecido um diálogo com os funcionários, com os representantes dos funcionários. Tanto na questão da valorização da meritocracia, da progressão funcional. Agora, a gente está em vias de discussão de uma revisão do plano de cargos e salários dos servidores do Detran. Portanto, a gente tem buscado cuidar desses servidores e trazendo também não só, obviamente, benefícios do ponto de vista de remuneração, mas também buscando capacitação, repensando as qualidades de serviço e das oportunidades internas. Isso tem resultado imediato na qualidade de serviço que o Detran do Rio de Janeiro oferece? Sim, tem resultado imediato. A gente sofreu muito, obviamente, com a pandemia e aí funcionando em alguns momentos em rodízio, home office, tendo cuidado. E em alguns momentos também acho que para a gente foi uma reflexão importante, e aí minha como gestor, de que é possível também em alguns momentos a gente fazer essa intercalar entre o serviço na própria sede do Detran, mas também alguns serviços que podem ser feitos de forma remota. Até que ponto o seu viés moralizante, como gestor, tem uma carreira ilibada, até que ponto isso sinalizou uma nova etapa da percepção externa disso? Dentro do governo foi total, quer dizer, as pessoas... Até publiquei na coluna que um dos requisitos da sua ida para lá, um dos predicados foi exatamente o fato da sua honestidade e a sua seriedade profissional. Isso... Você sente hoje que muda o assédio, a conversa do fornecedor, quem quer estabelecer relações comerciais com o Detran, hoje já tem uma relação mais republicana? Sim, acho que as pessoas passam a ter a clareza quando a gente trabalha do ponto de vista da transparência, das ações que a gente tem feito no órgão, dos contratos em si, e isso, sem dúvida nenhuma, passa a ter reconhecimento, as pessoas passam a respeitar também. Acho que o órgão tem uma visão de outra forma. De um bom fornecedor se sente respeitado também. Exatamente, quer dizer, para você ter uma ideia, eu tomei uma das principais medidas que eu tomei quando assumi, a gente tinha um controle interno com um número muito reduzido de servidores. Chamei o nosso controlador, Leandro, e disse, olha, eu quero, no mínimo, triplicar a sua equipe. Hoje, quer dizer, a gente saiu de cinco pessoas, eu tenho uma equipe de 30 pessoas trabalhando na nossa equipe de controle interno, fortalecemos a nossa procuradoria, criamos uma assessoria forte e jurídica. E a ouvidoria, então, essa tem funcionado por todo o valor? Essa tem muito trabalho. Tomando ouvidoria, trabalha muito, tem feito um belíssimo trabalho. Uma autonomia total também. Uma autonomia total, um belíssimo trabalho em acompanhamento, na questão do cidadão, do atendimento ao cidadão também. A gente tem se preocupado, eu me preocupo pessoalmente, às vezes recebo mensagens nas minhas redes sociais, olha, eu não estou conseguindo determinado serviço. Então, eu procuro dar acompanhamento a isso, e isso tem sido a lógica de toda a nossa equipe, da gente poder atender melhor o cidadão, de maneira que ele saia satisfeito. A gente faz o acompanhamento, agora criamos uma central de controle, onde acompanha o tempo de atendimento que cada posto faz. Você chegou com o seu carro, já tem lá, a gente tem um acompanhamento real-time dos serviços, seja na habilitação, seja na identificação civil, mas em especial nos serviços de registro de veículos, nas pessoas que se dirigem até o posto do Detran. Eu queria que você falasse sobre a acessibilidade lá no Detran. Como é que você tem olhado essa questão da acessibilidade? Olha, eu fui fazer uma visita ao famoso posto da Francisco Bicale, que é um dos postos mais conhecidos do Detran, que quando eu assumi ele estava paralisado. Na verdade, era ali a garagem dos carros do Detran. E entendendo que ali tinha um amplo estacionamento e conversando com várias associações de pessoas com deficiência, a gente teve a ideia, olha, vamos aqui criar um posto, ali já funcionava, aulas práticas para pessoas com deficiência. Eu falei, olha, vamos fazer aqui o primeiro posto exclusivo para atendimentos de pessoas com deficiência do estado do Rio de Janeiro. Foi o primeiro do Paris, na verdade, que virou até uma referência para os Detran. Já tivemos o Detran da Bahia visitando. Vários Detran têm procurado para entender o funcionamento. Então, a gente criou o primeiro, o governador esteve lá conosco inaugurando. Está lá junto com a gente a Secretaria de Assistência Social também atendendo essas pessoas com deficiência. Então, lá a gente tem aula prática. Lá, a pessoa com deficiência que tem o seu carro adaptado é atendida de forma específica na sua vistoria veicular. E também o atendimento da identificação civil e da habilitação. Então, lá, qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência pode se dirigir ao posto da Francis Piccali. As pessoas estão treinadas a dar esse atendimento qualificado para as pessoas com deficiência. E tem sido, assim, um sucesso. Montamos agora, estou entregando uma van adaptada. Em alguns momentos, a gente precisa buscar um cidadão em casa que tem dificuldade de mobilidade. a gente tem agora uma van adaptada para buscar esse cidadão em casa e levar até o posto da Francis Piccali para esse atendimento. É a cidadania na prática, né? Cidadania na prática. E tem tido um resultado fantástico. Lançamos agora, vamos fazer a primeira entrega da carteira de identidade também. E aí foi uma demanda de mães e pais de pessoas com espectro autista para que se tenha observação na carteira de identidade de que aquela pessoa tem um espectro autista também. Então, era uma demanda e agora a gente vai ter no estado do Rio de Janeiro a carteira também ali especificando que a pessoa tem autismo. Então, o trabalho com a pessoa com deficiência é fundamental. A gente sabe que o governador tem essa grande preocupação e a gente vai continuar nesse trabalho. Como é que você está vendo agora esse período de avaliação do governo Cláudio Castro? Você dirige um algo importante. A sua estrutura é maior e capitalidade que muitas secretarias do próprio governo. Como é que você tem visto, principalmente no interior, porque o Detran tem uma capitalidade muito grande no interior. Dessas incursões suas, como é que você tem visto a percepção do eleitor, do público, do Fluminense, com relação ao governador Cláudio Castro? Eu vejo no governador um político diferenciado, Magnabeta. Eu acho que ele é aquele cara que o Rio estava esperando. O Estado do Rio precisava. E conta a sua história. Ele é aquele sujeito seguinte. Primeiro, simples. Quem conhece o governador sabe que ele é um sujeito de modo simples, que atende todo mundo, que respeita todos. Gestores, deputados, que reconhecem a importância do parlamento. Para quem ouvia de uma era de soberba, né? Então, a gente tem... A gente tem um contraste aí. A gente tem um governador que atende... Muitas vezes, estou despachando com ele, vejo um deputado, um prefeito, que liga e dizem, olha, governador, estou aqui, posso falar com o senhor um minuto? E ele atende prontamente. Isso tem uma importância, assim, fundamental na gestão, porque acho que dar o rumo e gestor que não escuta as lideranças é o primeiro passo para errar. Então, o governador tem acertado o rumo. Dos prefeitos que eu ou recebo no Detran ou que eu vou fazer algum tipo de visita no município, imensamente satisfeitos, também com todas as obras e investimentos que o governo tem feito no interior do estado. Então, acho que a gente aponta para um novo rumo, para um novo estado, para um estado onde a gente passa a ter a recuperação do respeito. A atuação na segurança pública tem sido muito importante também. Agora, com o lançamento de Cidade Integrada, estamos lá, o Detran, inclusive, no Jacarezinho e na Musema, a gente fazendo... E ali você tem a questão do Detran, a emissão da carteira de identidade, ou seja, um documento de cidadania e ao mesmo tempo você tem também a questão do documento da habilitação. Da habilitação. Então, isso é, assim, para a maioria dos municípios tem uma importância fundamental, muitas vezes, quer dizer, acho que junto com a educação, talvez a polícia e a saúde, nós somos um órgão com mais capilaridade no estado. Portanto, ou tem lá identidade, ou tem lá habilitação, ou tem lá algum tipo de serviço do Detran, alguns em parceria. Como é que migrou usar a base de dados, a parte de informática e usar a capilaridade do Detran para outros serviços? Por exemplo, esse serviço da questão da carteira de identidade. Como é que isso vinha se ampliando essas atividades do Detran, deixando de ser apenas um órgão que aplicava a multa? É, acho que a gente tem um passo importante que foi o passo da questão da pandemia que nos trouxe muitos problemas, mas que também nos trouxe um processo de reflexão interna para o Detran, de como a gente facilita a vida e o acesso ao cidadão. Então, quando você fala aqui da identidade, nós somos um dos primeiros estados que colocou a identidade digital. Hoje, todas as pessoas têm sua identidade emitida a partir de abril de 2019, você vai abrir ali, tem o seu QR Code, vai baixar o aplicativo do Detran, vai botar a sua carteira de identidade no celular. A gente hoje tem o famoso verdinho que é o CRLV, você tinha que se dirigir até um posto, esperar a impressão, hoje você tem o CRLV no celular. Transferência de propriedade que era aquela coisa, confusão, como é que faz, como é que não faz, a intenção de transferência de propriedade também você pode fazer a partir do celular. Quando você for tirar uma segunda via ou a sua primeira licença, o CRV, que é o documento, aquele documento que quando você vai vender o carro você assina, passou a ser também digital. Então, a pandemia nos trouxe os problemas claros de saúde, os desafios imensos de serviços, muitos serviços que ficaram represados, a gente buscou tomar um cuidado e junto com o CONTRAN e com a parceria que a gente tem construído com o SENATRAN, a gente conseguiu a suspensão dos prazos, carteira de habilitação, hoje o cidadão precisa ir correndo a um posto do DETRAN, olha, venceu, não, esses prazos estão suspensos, enquanto tiver a pandemia a gente vai manter esses prazos suspensos, então, alguns prazos de transferência de propriedade, de veículos, não todos eles lá elencados no site do DETRAN, estão suspensos, então a gente começou a refletir em paralelo como é que a gente torna o nosso serviço digital para que o cidadão não precise se dirigir a um posto do DETRAN e consequentemente facilitando muito a vida do cidadão. Nós vivemos uma sociedade e é uma sociedade que fica sob rodas, quatro rodas, e o DETRAN é exatamente o cartório que regula as nossas quatro rodas. Ele fala, primeiro, a questão do veículo, porque você tem a questão de poluição, você tem a questão da questão da segurança, a questão daquela inspeção que virou auto-inspeção para termo declaratório, mas isso não coloca em risco, porque a questão do carro não é você que dirige, é o outro que vem ao seu encontro. E nós estamos gravando essa entrevista na Barra. A Barra da Tijuca, por excelência, é um ponto onde você não vive sem carro. Você não tem esquina como Copacabana, como Zona Sul, que às vezes você passa a semana sem pegar o carro. Aqui, carro faz parte da sua identidade. Como é que você vê essa questão da qualidade da frota que está circulando na rua? Sim, o DETRA atua em conjunto com a Polícia Militar, muitas vezes, na questão da fiscalização. Específico aqui na Barra, muitas vezes a gente é demandado para atuar com o Ministério Público, etc., que nos demanda, especial na questão de pega. E aí a gente vem com a Polícia Militar, muitas vezes a gente é demandado pelas prefeituras também que nos demandam para atuação naquelas motos barulhentas. Então a gente tem feito um trabalho de fiscalização e em paralelo de educação no trânsito. Eu queria mergulhar na questão da educação. Hoje, hoje... Eu quero mergulhar, vamos segurar um pouco a questão da educação porque isso é fundamental. Mas eu vou voltando na questão do veicular. Eu falei daquela declaração, isso não permite o cara... porque a crise econômica está aí. Ninguém pode esquecer que nós estamos numa crise muito séria. Tem gente passando fome, tem gente que não consegue botar carne na mesa no supermercado. Como é que o cara vai trocar o pneu se o filho está passando fome? Você não acha que isso acaba tendo um reflexo também em um fator que é fundamental no trânsito que é a segurança? Sim, acho que tem uma importância... Óbvio que quando você faz vários serviços se mantém a vistoria. As pessoas acham que todos os serviços a vistoria foi paralelada. Inclusive, quando você faz o seu primeiro documento do carro é feita uma vistoria. Onde é verificado o chassi é verificado o carro. Quando você vai fazer uma transferência de propriedade do carro, eu comprei um carro seu, ele tem que ser levado a uma vistoria. e legalmente se passou a esse papel da vistoria no posto que era aquela que acontecia a vistoria chamada anual ela passa a ser declaratória e é feita através de fiscalização. Quer dizer, nas diversas operações que são feitas pela Polícia Militar. Já ligado para você, eu estou na lei seca porque em lei seca as pessoas se confundem. São operações complementares. Você já teve muito pedido tipo o Aécio Neves ligando para você e estou aqui preso vamos perder minha carteira. Como é que você se livra da crise que cai na lei seca? Você sabe que a questão da lei seca acho que ela pegou de forma tão positiva que nunca ninguém me ligou na vida. Por incrível que pareça apesar de muita gente achar que olha o presidente Detran é que resolve a lei seca essa coisa toda. É verdade que tomou um pouquinho de ficar enrolando lá e tomar bastante água quando chegar no bafômetro corre o risco de não ser apontado. Eu estou brincando com isso mas a gente tem hoje a lei seca é algo que é respeitado. As pessoas respeitam. E pelos exemplos que foram dados você vê que o brasileiro ele é muito favorável quando a lei ela não tem exceção e ela é aplicada da forma correta ela vinga e a lei seca ela foi aplicada dessa forma você vê aí o caso jogadores políticos juízes eu brinquei do Aécio que o Aécio perdeu a carteira na lei seca quando a pessoa sente que é para todos ele o respeita. Eu acho a lei seca de fato é uma lei que pegou essa de verdade as pessoas sabem que se estivem lá na lei seca O deputado Hugo Leal que foi presidente do Detran também teve uma passagem importante pelo Detran é uma lei que deu certo as pessoas sabem que não tem essa história de conversinha de olha como é que eu faço não faço não tem essa história E o resultado em termos de redução de mortes? Ah tem sido os dados são grandes a gente teve um crescimento no pós-pandemia do número de pessoas andando de carro chamamos de alcoolimia um número grande o crescimento de apreensões da lei seca mas agora passa a estabilizar e a gente tem muitos depoimentos de pessoas que entendem a importância do papel da lei seca você vê que a gente tem eu vejo culturalmente outro dia conversar com um número de jovens tem jovens hoje que dizem eu prefiro só ando de carro eventualmente para ir na faculdade para fazer um curso sair sábado e domingo eu quero andar de táxi de Uber não ando mais de carro então a gente está criando uma nova geração já com essa preocupação relativa a não andar E o terror do trânsito motocicleta? Esse é um desafio enorme e enorme também para os municípios eu recebo muitos prefeitos que se queixam daquelas motos que tiram o escapamento aquele barulho que passa na frente do hospital o Ministério Público faz uma queixa à Prefeitura para que fiscalize e a gente tem feito essas ações relativas às motos em especial essas que fazem a adulteração colocando obviamente o escapamento fazendo mais barulho E é o ocidente de bota o índice não só de mortos mas também de pessoas que sequeladas é enorme no trânsito enorme eu na semana retrasada tive com a diretora do INTO conversando sobre essa questão a gente está trabalhando um projeto em conjunto com eles começamos a fazer uma conversa o INTO que é o Instituto de Traumato-Ortopedia e que ela me falou olha a gente tem um número enorme o INTO é uma referência para o país ela me mostrou os dados eles tem uma fila que não é uma fila só no estado do Rio de Janeiro eles atendem todo o Brasil e a gente começou a estabelecer um diálogo com o INTO para fazer um trabalho de conscientização nas escolas públicas aí entra essa questão da educação porque um dos papéis que o Detran tem é educação para o trânsito que é importantíssimo hoje mesmo a gente está fazendo aqui na Barra da Tijuca uma operação de educação do trânsito as pessoas são paradas quando vem o Detran querendo dar orientação acham que já é lei seca porque tem aquele balão e a gente vai lá e dá orientação a importância da cadeirinha eu tenho um episódio na minha vida indo para São Paulo de carro com o meu filho tinha um ano e meio e quando fui chegando na altura ali de Guarulhos o trânsito parou e um carro veio um grupo de pessoas embriagadas bateu na na traseira do meu carro e se não fosse a cadeirinha talvez não tivesse salvado meu filho então a importância da gente usar o cinto de segurança muitas vezes a gente acha que o cinto de segurança hoje meu filho usa fruto desse acidente ele usa o cinto de segurança na parte de trás do carro isso tem uma importância fundamental e de fato salva vidas e essa abordagem que a educação do trânsito faz ela também a gente tem uma equipe você tem um percentual por lei do que é arrecadado com multa e deve ser revertido a educação para o trânsito que percentual é esse? então a gente qual é o investimento? hoje a gente tem uma escola pública de trânsito que recebe parte desse recurso inclusive agora a gente vai reformá-la a gente tem essa atuação que a gente faz na ponta junto com as prefeituras e com a nossa equipe que é uma equipe multidisciplinar a gente tem o NAVE que é o núcleo de atendimento das vítimas de trânsito que atende não só a vítima mas atende a família da vítima então a gente tem vários vitimados de trânsito que foram a óbito e faleceram e a gente dá esse atendimento para as famílias então toda a nossa nossa equipe integrada fazendo esse trabalho de atendimento eu queria falar votar estamos chegando na reta final falar de política falar como é que você acha que vai ser a eleição para o governo do estado em 2022 Cláudio André Siciliano Freixo como é que você vê aí a disputa já se fala do garotinho ser um segundo palanque para Bolsonaro se fala também na questão de você ter o Felipe Santa Cruz com o apoio do Eduardo como é que você vê esse cenário você como o homem que vive nos bastidores do poder e que vai ter uma atuação muito importante na campanha do governador eu acho que o governador fez o dever de casa certo primeiro construiu um importante arco de alianças acho que ele vai muito forte para a eleição pode ter 67% do tempo de televisão se for mantida a aliança até a reta final dá 67% do tempo a TV eu tenho uma experiência própria nessa minha candidatura que eu tive em São Gonçalo São Gonçalo é a CNT que passa pela Record e é impressionante quando você tem tempo de TV é óbvio que tempo de TV não adianta se você não tem trabalho para mostrar que não é o caso do nosso governador que tem muita coisa para mostrar e precisa mostrar isso num curto espaço de tempo a TV tem uma importância eu me lembro quando eu fui candidato eu tinha quando começou a eleição eu tinha 8% em duas semanas eu saí de 8% fui para 35% então acho que o Claudio tem muita coisa para mostrar acho que ele construiu esse arco de aliança que é uma sinalização importante os gestos que ele tem feito para os partidos da base mas não confundem ele com ele e Witzel são a mesma coisa eu estava vendo alguns grupos de quality de pesquisa que estavam sendo feitas e a imagem inicial é as pessoas confundirem o Claudio Castro com o Witzel o que é um leve ganho porque os dois ali é água e azeite não se misturavam mesmo acho que o fato do Claudio ter sido vice do Witzel acho que são características diferentes guardada atuação de cada um acho que o Claudio tem dado a sua demonstração e as suas características claras e isso é reconhecido por todo mundo da política não sou eu que estou falando isso é do Claudio Pitbull essa figura mais Pitbull que ele tem quando sai dessa mansidão dele e consegue ser veemente isso tem sido bem aceito pela política sim e é necessário a defesa que ele fez agora do Galeão por exemplo o Estacísio a demonstração de que ele é um sujeito de construção política de montar uma consertação política mas que ele conseguiu fazer mas que tem que é o governador de um grande Estado que é firme e que mais independente das alianças políticas do alinhamento nacional que ele tem partidário da aliança que ele tem com a Assembleia Legislativa ele tem dado uma demonstração clara de que tem a sua independência nas suas ações agora eu queria que você falasse dos outros candidatos como é que você vê está se delineando aí Claudio versus Freixo como é que você vê como é que você sente aí eu acho que a candidatura do Freixo foi reafirmada pelo pelo presidente Lula então acho que ele é o candidato a princípio tenho minhas dúvidas tenho minhas dúvidas ele é o candidato a princípio que sinaliza para ser o candidato da esquerda então o que aponta é uma polarização de forças de forças políticas o Detran esteve muitas vezes loteado por grupos de deputados consórcios de deputados que dividiam ali o comando como é que você vê essa relação com o Legislativo Fluminense acho que o diálogo com o Legislativo é sempre importante não existe governo que não dialogue com o Legislativo que foi um dos grandes erros do Witzel a relação é fundamental acho que o Cláudio tem feito ele mesmo muitas vezes essa própria relação que dá muita força ao governo quer dizer muita segurança aos deputados que fazem parte da base aliada quer dizer ele é um governador se você for lá no gabinete ele permanentemente está ali dialogando conversando ouvindo as questões locais as questões dos deputados que tem base política em determinados municípios ou atuação de classe na segurança pública a gente tem um número grande de deputados então eu vejo no Cláudio essa capacidade desse diálogo deputados que estão em funções executivas que é muito bom porque eles colocam o CPF deles a prova por exemplo o Léo Vieira que é seu amigo tem sido e tem feito um trabalho belíssimo na defesa do consumidor tem feito uma atuação grande na fiscalização e é muito importante para o estado do Rio de Janeiro quer dizer e para o cidadão em especial ter feito fiscalizado os postos fiscalizado enfim os comércios também é uma atuação importante e acho que quando você traz também o parlamento e dá representação no poder executivo é importante agora você acaba de ser entubado com a nomeação de uma diretoria do Detran a um partido que entrou na base da aliança e levou logo a diretoria de ensino como é que você viu essa politização chegando a sua área é inevitável? acho que a construção política tem sido feita o governador tem conduzido esse processo acho que ali quando se traz um partido para a base como não existe já um arco grande de alianças é importante nessa construção no seu caso foi o PROS né? PRTB PRTB é PRTB desculpa PRTB que é o do Mourão exatamente eu acho que o Cláudio sinaliza mais uma vez quer dizer também uma demarcação de campo político o campo político do Cláudio está claro para essa eleição o Cláudio é um sujeito de centro com característica de um centro conservador religioso e isso na política é fundamental não adianta a gente também quem é candidato não ter campo definido e qual papel você vai ter na campanha dele? eu vou contribuir a missão que ele entender que eu possa porque você você estava quase candidato aí você abriu mão para trabalhar na eleição dele sim meu compromisso é com o governador acho que ele é um sujeito da minha geração é um orgulho imenso se eu puder com ele contribuir para a transformação do Estado aproveito o que você vê esses parentinhos você governador de colas Rodrigo Gabel Zabit aí vai a turma como é que você vê esses parentinhos tomando conta do Estado do Rio? acho que a turma é um processo de renovação é um processo de renovação acho que a política de um modo geral ela passa por ciclos e acho que a gente passa no Estado do Rio de Janeiro por um novo ciclo da política é natural que essa geração dos 40 a vida começa aos 40 então acho que essa essa equipe o Cláudio tem uma equipe muito muito competente aquele meio campo dele o que é que irrita a dor o pôr né eu sou um sujeito de muita paz eu sou um pisciano né então o que é que tira você do sério tira do sério às vezes falta de compromisso isso me tira do sério quando o sujeito não é comprometido seja na gestão você sabe pedir desculpas sei já fez isso muitas vezes já fiz algumas vezes levava palmada ou chinelada da dona Cleia não nunca você sabe que minha mãe ela é uma era uma alemã né de origem alemã aquele jeitão dela calado é nunca me deu uma chinelada poucas broncas também mas a Adriana e Daniel a Adriana é mais brava 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 mas também nunca me deu uma chinelada e minha mãe tinha uma coisa no olhar sabe e que era meio que uma troca então se ela percebesse que você estava com algum problema ela no olhar ela já de alguma maneira já vinha com alguma forma de carinho são os grandes ensinamentos que ela te deixou porque é evidente que ninguém deseja isso mas perder precocemente da forma que foi a partida de sua mãe qual é o grande sentimento os grandes ensinamentos que ela eu diria a perda da minha mãe foi a maior dor da minha vida foi a perda da minha mãe porque realmente uma uma perda precoce de verdade minha mãe e você como temporão tinha uma afinidade com ela tinha uma afinidade gigante foi a última a sair de casa portanto então ainda conviveu teve o privilégio de conviver mais tempo tive o privilégio de conviver mais tempo mas minha mãe tinha uma uma sabedoria dessa coisa de não não se desgastar com conflitos bobos era uma pessoa de uma de uma tranquilidade enorme de fazer amigos generosa imensamente generosa carinhosa e que quando gostava e aí é o caso do do turismo e ali dos eventos da empresa que aquela eu tive presente na missa sétimo dia dela em Ipanema impressionante a igreja estava mas estava transbordando de amigos e todos sentiam você sentia ali o semblante o sentimento de pesar assim porque ela era uma pessoa que tinha muito que contribuir agora você teve um pouco adotado pelos irmãos o Daniel tem uma relação muito paternal com você e a Adriana também no final essa coisa de você ser temporão e de certa forma perdi minha mãe eu ainda jovem tinha 20 foi 2010 eu tinha 20 28 anos foi duro e aí assim a sorte de ter irmãos e irmãos mais velhos de certa forma acabam se tornando um pouco os conselheiros os conselheiros ocupando um pouco esse papel de mãe e pai os dois agora sua mãe o orgulho que ela deve ter hoje dos herdeiros dos filhos porque o Daniel hoje deve ser ministro do STJ uma carreira uma carreira na área jurídica espetacular um dos nomes mais conceituados sua irmã continua no turismo foi herdeira dela na BOC na atividade do turismo foi secretária de estado de turismo quer dizer uma carreira hoje está na FEComércio como diretor da FEComércio seu irmão o Luiz Eduardo também seguindo vice-presidente do JOC e também sempre na atuação no privado o Luiz Eduardo sempre teve no privado participar de uma família dessa lhe dá a obrigação de ser correto porque você tem nomes e DNAs a honrar você leva o DNA e leva o nome a honrar que isso tem um peso enorme e você como pai como é que como é que você se vê às vezes reeditando as matrizes do seu pai e de sua mãe eu acho que eu tenho um pouco a característica uma mistura tem o Adolfo Konder filho do Adolfo Konder que leva o filho no jogo do Flamengo que eu digo a minha missa com meu filho é sempre levá-lo ao jogo do Flamengo levar ele e ao mesmo tempo o Adolfo Konder Aquileia que é aquela coisa do educar do olhar de falar só uma vez dizer da importância da educação na formação e graças a Deus meu filho Gabriel é um aluno maravilhoso vai terminar termina esse ano terceiro grau é fazer engenharia então já sabe o que quer aluno do Santo Inácio seguindo os passos do meu pai que foi aluno também do Santo Inácio então eu acho que eu sou uma mistura um pouco dos dois dessa síntese agora eu não posso encerrar a entrevista infelizmente chegou ao final sem falar de São Gonçalo como é que você está vendo São Gonçalo hoje falar com o nosso capitão como é que você está vendo como é que você vê o cenário hoje eu acho o capitão eu conheci o capitão vereador já muito atuante então tinha sido policial com a atuação em São Gonçalo do sétimo batalhão foi um grande vereador que sempre tratava as questões da segurança pública mas um vereador muito atuante e engraçado ele não tem aquela característica do político populista demagogo não o capitão é trabalhador é um sujeito que sempre que acompanha acorda cedo trabalha muito e tem feito e aí construiu ali junto com o deputado Altineu com a base aliada dele dos vereadores e obviamente integra também um grupo ligado ao governador tem feito um trabalho brilhante na cidade acho que das últimas gestões e ampliando a importância geográfica de São Gonçalo para você ver aquele feudo do PT ali de Niterói ele está atuando sim ele é ali um diretório alguns diretórios partidários gravitando dele isso é importante ele é muito habilidoso muito habilidoso e trabalhador e também para encerrar o vice ideal para o Cláudio Castro o que seria? essa pergunta mais essa pergunta do milhão você conhece a pergunta do milhão aí é uma opinião pessoal outro dia volta a Serraza disse que o milhão dele é milho grande lá da Serraza que ele estava dando para poder para o TCE eu acho que a figura para ser o vice do Cláudio quer dizer óbvio que dê ampliação político-partidária mas que acho que traga uma base eleitoral e aí uma opinião própria não tem um nome na cabeça mas talvez um nome da Baixada Fluminense traga uma importância grande o Cláudio tem uma atuação foi vereador da cidade do Rio de Janeiro eu acho que se o Cláudio se o Lisboa resolver o problema da sucessão dele lá seria um bom nome eu acho que é um caminho eleito reeleito já foi deputado federal e é um sujeito de sorte eleitoral também Lisboa é pé quente bom eu quero agradecer muito chegamos ao final dessa entrevista um prazer enorme franquear nossas câmaras para a sua despedida e é importante que a gente mostre esse bate-papo mais informal esse lado humano de pessoas como você que hoje tem uma função de extrema responsabilidade do Estado mas que coloca sobretudo da honestidade e da decência acima de tudo no comando da vida pública isso é muito importante são exemplos desses quarentinhas que a gente fica muito feliz em poder trazer aqui no programa muito obrigado para a sua presença e as nossas câmaras para a sua despedida obrigado Magnavita você falou aqui no início 50 minutos 50 minutos na TV parece que é um longo eu que já fiz algo e aqui passou muito rápido então te agradecer pela oportunidade de a gente falar um pouco aqui do Detran tem muita coisa ainda a gente teria eu arranquei aquela pesca porque o Detran você fala em outras emissoras aqui o importante é o Adolfino e pela alegria da gente poder estar fazendo essa conversa tão gostosa aqui você me tirou me emocionou aqui eu balancei aqui umas 3 vezes você falando aqui da minha mãe do meu pai do meu filho então obrigado pelo carinho mas esse lado humano é fundamental parabéns demonstrar aqui um pouquinho quem sou eu também tá bom muito obrigado e para todos os telespectadores é um prazer de ter pela sua TVC a TV do Corrida Manhã um dos quarentinhas aí um dos integrantes dessa geração que tá transformando o Rio de Janeiro até o próximo programa